de emergência, alguma coisa nesse sentido para essa região? Boa noite a todos que nos acompanham. Então, ali é uma área de preservação ambiental, como bem foi dito aí na reportagem. As residências são de construções irregulares. Por ser uma área que não é permitida a habitação, não há um planejamento ali de escoamento das ruas, das águas sobre as ruas. Então, é provável que vai seguir o declínio do terreno e a água da chuva pode ir para dentro das residências. Toda vez que tem ali um colapso de uma árvore, um galho, os moradores não chamam o poder público. Por quê? Porque a Defesa Civil já esteve no local com o corpo de bombeiros, já esteve com engenheiros florestais, e a legislação não permite retirar aquelas árvores destes locais, que ali, na verdade, as casas foram construídas depois que existiam as árvores. A gente entende, assim, a pessoa diz, olha, eu não tenho para onde ir, mas não deveria ter ido para aquele local, porque elas estão assumindo o risco. Quando tem o colapso de uma árvore, que cai um galho e a gente vai lá, o poder público oferece um abrigo. O morador recusa, dizendo, eu não vou sair daqui, porque, se não, os meus pertences serão furtados, eu vou perder os meus pertences. Então, é um problema que o município está tratando, já foi feito uma operação ali com a COAVEL, a Companhia de Habitação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil. As residências estão cadastradas, todavia, existem ainda mais situações que agravam ali. Eu mesmo já estive em várias árvores ali, que foram queimadas com óleo diesel, foram feridas. E a gente não entende por que o morador faz isso, porque daí está fragilizando ainda mais o tronco, a raiz, causando patologias nessas árvores. E com o advento dos ventos, vai ter situação, porque, veja bem, são árvores de grande porte, cascavel recebe rajadas de ventos diariamente, os galhos caem. Então, não pode essas pessoas estarem construindo casas, estarem morando num local onde não é permitido, que elas estão assumindo um risco de se machucarem. É um assunto bem delicado, né, Márcio? A gente já discutiu várias vezes, como você falou, é uma questão de habitação, é uma situação socioeconômica, onde essas pessoas estão expostas ao risco. A gente agradece, inclusive, a inúmera participação da região do Melisse, então, nesse momento, mandando mensagem para a gente, esses vídeos que foram enviados para a nossa equipe. Mas o poder público também fica, de certo modo, amarrado, porque não tem como intervir, como você falou, inclusive, nesses momentos, onde tem um colapso, onde cai uma árvore, algo nesse sentido, que pode ser ofertado que essas pessoas sejam levadas para um abrigo, para um local seguro, mas as pessoas não aceitam, então, é difícil, porque o município não pode retirar aí a força, então, é uma questão muito delicada. Fica a orientação, principalmente, nesse momento, enquanto se discute essa questão, junto com a VEL, na Márcio, e outros órgãos também, para que essas pessoas fiquem atentas com essas áreas, principalmente, quando o tempo começa a mudar. Nós estamos enfrentando um período de muita instabilidade climática, né, Márcio? Exato. E a legislação em relação às árvores, ela é muito rigorosa. Existe legislação federal, estadual, então, o município não pode descumprir a lei, não pode chegar lá e cortar essas árvores, nós não podemos fazer isso para não ter que responder nas esferas ambientais federais. Então, assim, é uma situação delicada, que as pessoas ainda continuam indo para esses locais lá. Lá também está havendo ainda comércio das residências, então, uma pessoa vende para outra. O que é perigoso para mim vai ser perigoso para outro. Então, são vários elementos que colocam em risco e que as pessoas estão assumindo esse risco. O município está tomando as ações necessárias, está procurando dar solução a isso, todavia, é preciso que a população entenda. É uma área de preservação ambiental, há uma legislação específica que não autoriza moradia nesse local. E as pessoas continuam invadindo, construindo casas de maneira irregular, totalmente fragilizadas, e assumindo o risco sobre a sua saúde e a sua integridade física. Sério, importante da gente discutir. Márcio, obrigado pela participação, em nome da Defesa Civil, com a gente aqui conversando. Rodrigo Lima, o nosso repórter cinematográfico, está por lá também, já que o assunto é cascavel. Vamos espiar como...